Solução Ah, ah, ah Então vou perder Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só por você que é ex Então vou perder De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só por você que é ex Só por você que é ex E cai cadim na mensagem Os 10 mix O Yuna Luiz É, só fica sozinho Que os barulhos e estrelas Começam atormentados meus homens Passou também a dor De um canto só se sopra Só que é notifico